Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Central Mundo G, quadro esse que vai te atualizar de tudo que anda acontecendo na internet. Quando eu falo na internet e nas redes sociais, eu não estou citando o X, o antigo Twitter, que está desativado até hoje. Mas o assunto de hoje é sobre a estreia de A Fazenda 16, que estreou aí na tela da Record e já está do que falar. Mas antes do vídeo começar, eu já vou pedir para você aí se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, porque isso, gente, ajuda muito no crescimento aqui do nosso canal. E claro, vai fazer com que a gente se inspire cada vez mais para poder levar conteúdos de qualidade para você. Então, bora falar sobre a estreia de A Fazenda? Bom, muitas pessoas estavam aí, né, torcendo pela volta do reality show, até mesmo, né, depois da saída do Boninho da Rede Globo de televisão. Boninho é aquele mesmo, aquele diretor famosíssimo que ficou responsável por várias edições do Big Brother Brasil, que foi um grande sucesso na Globo. A gente foi pego de surpresa com a saída do Boninho da Globo, após anos e anos de muita dedicação. Claro, trabalhos bons, sim, mas também tiveram alguns trabalhos que o Boninho não conseguiu empacar na emissora e não trouxe nenhuma audiência aí para o canal carioca. Com a saída de Boninho, muito se espera da Record aí, né, que está esperançosa com os altos índices de audiência da Fazenda 16, que estreou ontem na emissora dos bispos da Barra Funda. Bom, essa edição aí da Fazenda veio com algo diferente, né, participantes a mais nessa edição, que levou o questionamento de como é que esse pessoal vai dormir com muito pouca cama que tem dentro da casa da Fazenda 16. Mas eu não estou aqui justamente para falar de como eles vão dormir, aonde eles vão dormir, a quantidade de cama, mas sim para poder comentar aí com vocês a respeito do primeiro bafão, a primeira briga que aconteceu ontem ao vivasso. Gente, não foi gravado não, foi ao vivo mesmo e foi protagonizado aí pelo Gilson e pelo Yuri, ex-bombeiro da Eliana. O Gilson, aquele personal trainer, você vai lembrar de quem eu estou falando, né, foi justamente o pivô da separação aí do Belo e da Graciane Barbosa. Mas antes de eu entrar dentro dessa notícia aí, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a estreia do Reality. Bom, ao meu ver, né, eu assisti a estreia, de fato, a Record tá de parabéns, tá sendo tudo muito produzido, com muita qualidade, com muita coisa bacana, tá levando mesmo, tá entregando 100% para o telespectador, um reality com qualidade, uma fotografia bacana, a sede tá maravilhosa. As escolhas dos nomes aí, né, tem pessoas que estão aprovando e tem outras que não, né? Até porque tem algumas pessoas que estão dentro da casa que eu mesmo esperaria que ela nunca estivesse dentro do reality show, que é o caso da Flor, né? Eu acredito que a Flor aí tem um potencial muito grande, não precisava entrar na fazenda para justamente ter Holoford dentro de televisão, não. Mas tudo bem, se ela acha que é tranquilo participar de programas como esse, ok. Para muitas pessoas que participam de reality show, gente, isso alavanca muito a carreira artística da pessoa, quanto também afunda, né? A gente tem aí vários reality shows, vários participantes que acharam que a sua participação dentro do programa iria alavancar a carreira, trazer muitas publis e tal, mas acabou não decolando. Mas vamos falar sobre a Fazenda 16 e sobre esse episódio aí que aconteceu, né? A notícia aqui é da Notícias da TV, né? Yuri parte para cima de Gilson em A Fazenda 16, famoso porque traiu o Belo e a Graciane Barbosa. Vamos entender um pouco sobre esse caso aí, olha. Yuri Bonotto, que é o bombeiro da Eliana, mas para quem aqui do canal conhece, é o Yuri Gogoboy da Blue Space. Está lembrado, né? Você que é muito de ir na Blue Space aí, você sabe do que eu estou falando, né? Que já cansou de ver o Yuri dançando lá no palco da Blue Space. Yuri Bonotto e Gilson Oliveira protagonizaram a primeira briga de A Fazenda 16 nessa segunda estreia de A Fazenda, hein? Durante o programa Ao Vivo, o ex-bombeiro do programa da Eliana partiu para cima do personal trainer de Graciane Barbosa. Os dois trocaram acusações e xingamentos, abre aspas, você ficou famoso porque traiu o Belo, disparou o modelo e ex-bombeiro Yuri, né? Vale a pena lembrar aqui, gente, que o Yuri, o ex-bombeiro, também está na plataforma do Onifans, tá? A galera que está curiosa aí para saber mais informações, né? Ver coisas a mais do Yuri, é só ir lá no Onifans e assinar. A discussão chegou após uma dinâmica no reality rural da Record, na qual os participantes tinham que apontar alguém que chega ou não na final da competição. Ou seja, o reality mal começou e já teve um joguinho de discórdia aí entre os participantes, né? Para justamente atiçar fogo aí, né? Tacar fogo nesse curral aí, para ver se acontecia alguma coisa e aconteceu. Na edição do programa Ao Vivo, Adriane Galisteu perguntou por que Gilson não gostou de ser indicado no grupo dos que não vencer. Abre aspas, é verdade que você não gostou de uma indicação que rolou na atividade? Tô sabendo de tudo, apontou aí a apresentadora da Fazenda. Abre aspas também, Eu só achei que não foi justo, não conduz com o que aconteceu no decorrer do dia. Depois que eu soube que foi justificado para mim, se tivesse me falado na hora, teria me dado o prazer de me desculpar por uma situação que aconteceu. E não achei que fosse ofender, fecha aspas, afirmou o personal trainer. Gente, o Gilson aproveitou aí para poder pedir desculpas para Yuri, né? Abre aspas, Você achou que foi uma ofensa? A minha intenção, no fundo do meu coração, não foi essa, alegou ele. Galisteu pediu a versão dos fatos ao ex-bombeiro da Eliana. A Galisteu também gosta de jogar um fogo, de jogar um álcool nessa fogueira aí, né gente? Abre aspas, Uma coisa é falar da minha roupa, ok? Tá desculpado. Outra coisa, Não é aceitar que coloquei ele no sofá e falar que é por coisas lá de fora. Criar mentiras aqui dentro. Reclamou o rapaz. Abre aspas, De novo. Chegou aqui, Chegou aqui comigo e falou, As máscaras vão cair. Que máscaras? Ele nem me conhece, Não conheço esse cara, Não sei nem de onde ele veio, Ele foi agressivo comigo, Sou um cara que não gosta de briga, Declarou Yuri. Ó gente, Pra quem conhece o Yuri, De fato, O Yuri, Pra ele ter chegado nesse nível aí, Igual ele chegou, Nessa questão da briga com o Gilson aí na fazenda, É de fato, Foi bem sério mesmo, tá? A gente que conhece o Yuri, Pelas festas, Por convívio assim, A gente sabe que o Yuri é uma pessoa super tranquila, Né? Super pai de amor, E pra ter tirado ele do sério aí, De fato, Foi algo muito, Mas muito sério mesmo. O cara se irritou na minha roupa quando eu cheguei, Ficou de zombaria com a minha roupa, Isso já vem da pessoa, Não sou criado para ficar zombando de ninguém, Eu vou pagar na mesma moeda, Disparou. Galisteu então se despediu dos participantes, E a tensão entre os peões aumentou, Abre aspas, Você tá criando uma situação que não é verdade, Você tá falando o que eu falei da tua roupa, Como se eu tivesse tirado chacota de você, Confrontou o Gilson, Que chamou o modelo de duas caras, Ainda segundo, Ainda segundo a notícia do Notícias da TV, Já Yuri chamou o personal de moleque na sequência, Abre aspas, Eu tenho minha vida, Não sou carretista, Que veio na onda da mídia, Disparou o modelo, O ex-afer de Graciane Barbosa, Intensificou a discussão ao citar a briga, De Yuri com o Júnior Andrade, Que teria curtido fotos da mulher do rapaz, Nas redes sociais, O ex-bombeiro da Eliana, Perdeu a paciência, Partiu pra cima do peão, E teve que ser contido, É, Bom gente, Essa notícia está disponível aí no NoticiasdaTV.oo.com.br E de fato, A reality show nem começou, E já está tendo aí, As nossas primeiras discussões, As primeiras brigas, Eu acredito que nem os bispos da Record, Estavam esperando aí, Por esse momento, Dentro do programa, Porque a gente sabe que a Fazenda, No decorrer dos episódios aí, Que vai acontecendo as coisas, Mas a gente não esperava que num primeiro episódio, Ao vivo ainda, Já iria acontecer algo tão forte, E quase chegando a agressão, E a expulsão dos dois participantes. Vamos acompanhar como é que vai ser, O decorrer aí, Desse programa que acabou de estrear, Na tela da Record, E a gente vai seguindo os próximos capítulos, E Yuri, meu filho, Tenha paciência, Calma, No mesmo jeito que você dançava, Paz e amor na boate, Jogava o seu talento, Lá no programa da Eliana, Tenha calma, O programa é justamente essa, Fazer a discórdia entre os participantes, Para justamente não perder a cabeça, E a audiência do programa aumentar, É isso que todo mundo quer, Não que eu seja contra isso, Mas nem a favor, E tal, Mas essa é a realidade do programa, E você de casa, O que é que você achou da estreia da Fazenda 16, Na tela da Record, Você achou que dessa vez, Essa edição vai vingar, Vai ter muita audiência, Que a edição vai, Vai bombar nas redes sociais, Vai flopar, Como algumas outras, Já deixa o seu comentário aqui no vídeo, Porque o seu comentário, A sua participação é muito importante, Para o crescimento do nosso canal, Acessa também, Mundogtv.com.br, Está sim de notícias esperando por vocês, E claro, Eu te encontro no próximo vídeo, Aqui na Central Mundo G, Fui!